E aí galera, tudo bem? Essa é a minha árvore de Natal, é um pinus heliote cortado aqui nos fundos de casa, tá? É uma árvore de verdade, não é de plástico, tá? O nosso vaso que nós estamos usando é um tarro de leite que tem mais de 50 anos e tá cheio com terra mesmo, que depois eu vou fazer todas as melhorias aí pra ficar bem bonito. Eu vou fazer aqui no fogão a lenha, que era da minha sogra, que é pra sempre ter ela junto conosco no Natal, né? Então, essa é a nossa árvore de Natal antes e depois eu mostro pra vocês, depois de decorada, como vai ficar. Obrigada a todos que forem assistindo aí, se vocês puderem se inscrever no canal, eu agradeço. E aqui é do jeito da roça, é bem simplão mesmo. Antes que os ambientalistas venham me criticar, esse pinus aqui é espécie invasora, então ele pode ser cortado sem problemas, tá bom? Sim, gente, as minhas decorações de Natal ficam dentro dessa lata da Balduco, que eu nunca comi esse panetron da Balduco, mas... Eu ganhei essa lata aqui não sei quando, não sei onde, não sei de onde, mas tá aqui. E eu vou agora colocar as bolinhas, já colocamos a iluminação. Colocamos a iluminação na árvore. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês quando eu acabar aqui. Bora colocar as coisas, a estrela será a última coisa, vamos tentar colocar tudo certinho nessa árvore de Natal natural. E vamos começar a botar as bolinhas. Eu começo pelas bolinhas maiores, depois eu vou botar elas pequenas, só que o problema é que nessa árvore não tem os ganchinhos pra colocar. Então eu vou ter que achar um jeito de colocar sem ter os ganchinhos. Eu vou ajeitar isso, aí vai ficar mais ou menos assim, vai ficar bonitinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou tudinho. Então, agora temos um problema aqui na montagem da árvore de Natal. A árvore tá pronta, né? Só que tem que colocar os enfeites. Só que os meus enfeites, eles são assim, ó, com cordinha. E as cordinhas não dá pra colocar lá. Então eu vou pegar esse araninho aqui. E vou fazer ganchinhos pra colocar aqui nas bolinhas. E assim poder pendurá-las lá na árvore. Então eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Árvore feita de... De um pinheiro heliote. E um... Um tarro de leite mais velho que a minha avó. Esse tarro tem mais de 50 anos. E esse fogão também. Depois eu mostro pra vocês como ficou tudo certinho, tá bom? Obrigada! Daqui a pouco eu volto. O primeiro ganchinho tá pronto. É mais ou menos assim. Que vai ficar. Eu acho que... Acho que é isso. Agora faltam só mais 200 ganchinhos. E ficou assim o nosso fogão de Natal. Fogão a lenha de Natal. Tá pronto. Foi o dia todo pra fazer isso. E essa é uma... Como eu falei, é uma árvore natural, né? Não é comprada, então... É muito mais bacana fazer desse tipo assim. O meu esposo cortou lá pra nós. O vaso é um tarro de leite. Com mais de 50 anos. E os enfeites são os que eu vou juntando ao longo dos anos aí. Desde que eu me casei. Então essa foi a nossa árvore de Natal. Que eu vou postar pra vocês aí. Se você gostou. Se você gosta das coisas que faça você mesmo. Então se inscreve, deixa o like. Que ajuda pra caramba o nosso canal. Eu adorei o resultado. Fala aí o que você achou. Do nosso fogão a lenha de Natal. Um beijo, um Feliz Natal a todos. E obrigado por assistir. Valeu!